Fala galera 4 Canecos, beleza? Cara, mais um rolê em Serra aqui de Minas Galera toda treinando aqui E a gente veio aqui nesse dia, nessa sexta-feira de feriado Pra dar um rolêzinho, dar uma treinada E aproveitar que tá o tempo bom, sol, não tem tanto movimento na estrada Tá top hoje, cara Aí ó, cara, tem muita moto aqui, deve ter ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Umas onze moto tem aqui na Serra? Umas onze moto, cara Mas sente só que hoje eu tô aqui com a GoPro Max 360 Vou fazer uns vídeos muito loucos aqui na Serra com ela Eu quero que vocês olhem tudo Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos Porque eu vou trazer muito conteúdo com essa câmera aqui no canal No Polo e também aqui na Thanos Então, bora lá, puxa logo essa vinheta, meu irmão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL